Mano, porque imagina a mina chegando em você e falando assim, mano, vamos dar um tempo. Aí você fala, ai, por que um tempo? Mano, porque eu tô afinzão de dar pro Rafael. É isso. Eu tô louca pra dar pra esse cara. Porque você tá chato pra caralho. Ou eu tô louca pra conhecer outras pessoas que eu quero dar, eu quero dar a minha buceta, eu quero dar a minha buceta. Eu quero dar a minha buceta. Aí ela falou isso pra você. Aí você vai ficar feliz, né, viado? Que ela quer dar a buceta pro outro. Que ela vai chupar um outro peru. Porque, viado, chupar um peru acarreta um sentimento, tá ligado? Ah, não quero falar da minha intimidade aqui não, pra você, tá ligado? Não tem tanta intimidade assim. Mas o bagulho, tipo, acho que o dar, o dar ele é mais, foda-se, daí. Agora, o chupar o pau... Você que pensa, toda mina chupar o pau, caralho. Não, mas fala assim, mas o chupar o pau... A mina, ela, tipo, tem um carinho maior ali no chupar o pau do que dano. Dano, dano, não, presta atenção, tô falando assim, ó, mítico, mítico. Presta atenção, mítico. Presta atenção. Presta atenção. Às vezes você pode trombar uma mina... Gabriel, eu quero sua opinião sobre isso. Às vezes você pode trombar uma mina... Você, cara, que gostosa. Quero comer. Você comeu ela. Vocês transaram. Mas quando você tá dando o beijo de língua, ali que tá acarretando muito mais amor, muito mais proximidade, do que no sexo. Mas, por exemplo... Depende do sexo, tá ligado? Acho que você quer dizer intimidade. Não, intimidade... É que o sexo é muito mais íntimo, cara. Você tá dentro da outra pessoa, pô. Não tem bagulho mais íntimo que isso. Mas é que o passo sente o gosto, né? É. Mas eu tô falando assim, mítico, quando você para pra dar um beijo de língua, mítico, o beijo de língua diz muito mais do que o sexo, mítico. Porque às vezes você fala assim, eu só quero comer essa caceteira do caralho, e a mina tá pensando assim, eu só quero dar pra esse roludo da porra, eu só quero dar pra ele. Eu não quero beijar ele na boca, assim, com tanto amor, porque beijar na boca é mais amor, viado. Sim, sim. Chupar um pau é muito mais amor do que dá, viado. Chupar um pau, você tá com um mastro assim na sua cara, falando assim, cara, que delícia chupar esse pirata de carne aqui. É isso, viado. Te entendo, te entendo. É isso, viado. Mas tem mulher que não tem esse sentimento, ela chupa um peru daqui a pouco. Porque é a delícia, né? É, ela chupa um pau na hora que ela quer. Ou eu tô... Ele tá certo, mas eu também tô falando. Também tá certo. Tem mulher que, foda-se, ela não tem essa de sentimento, ela gosta de chupar... Mano, tem mulher que ama chupar pau, viado. Ela ama, ela não pode ver um pau com ela... Saliva no cacete. Nem tá traída pelo cara. Ela só quer chupar o cara. Ela só quer chupar o cara. Isso acontece. É isso. Então, tipo, é porque a gente não consegue ter essa sensibilidade de falar... Mas tem mulher que fala, caralho, hoje eu queria chupar um pau, mano. Ela gosta de chupar um pau. Tem mina que gosta. Mina que fala, hum... Tem mina não, tem mina que só chupa só pra ficar duro e pra transar. Mas tem mina que fala, não, mano. Agora você vai ver. E fica lá. Agora tem mina que fala assim, mano, dá aquela chupada rápida pra falar, vai, vai, vambora. É isso, já ajudei você, vambora. Agora não, tem aquela mina... Essas é boa. Estrala os dedos, né, velho? Que faz um... Porra... Mas tem as mais avançadas. As mais avançadas é aquelas que já quer chupar o cu. É, sempre tem as minas... Sabe aquelas boqueteiras? Que fala assim... Vou causar que coisa é agora. Ela vai lá e chupa o cu. Você fica tipo... Não, calma aí, né? Não, cara, espera aí. Calma aí. Já aconteceu isso com você? Meus pés assistem, né, mano? Não, mas ó... Já aconteceu isso com você, de fato? Puta, você nem tá vendo. Já, caralho. Mas você deixou chupar o seu cu? Não. Eu sempre falo... Não, calma aí. Mas por que você não deixou? Você acha que você não tava pronto? Ou a pessoa ali não era a ideal pra fazer aquela intimidade com você? É, eu acho que não tava pronto. Eu acho que eu não tava pronto e não... Eu tava... É meio estranho. Eu não tava... Não era o momento, né? Mano, vou explanar. Uma vez a Rafaela chegou em mim... Não do cu, né? Ela chegou em mim e falou assim... Ô, mô, eu comprei um óleo. Eu falei, ah, comprou um óleo. E aí? Eu falei, ah, então se prepara. Eu falei, ah, hoje eu vou te fazer uma massagem. Falei, que é uma massagem? Comprou dois potes de óleo, né? Óleo lisa. Viado. Só que a questão é a seguinte, mano. Esses bagulhos pra mim é engraçado, velho. É. A Rafaela chega em mim e fala assim... Comprei um óleo, hein? Hoje eu vou pra... E eu dou risada, velho. E ela começou com óleo e pum. E eu tipo, cara, é querendo não rir. Porque é muito engraçado, velho. Ela passando um óleo pra mim. O Thor pareceu... O Thor, né? O piruza-se assim. E ela... Eu falei, eu ri. Thor. Aí eu não sei o que aconteceu, né, velho? Thor, né? Meu é o Kratos. Vé guerrero de batalha. Grandes heróis. Cheio de fissura. Aí aconteceu alguma coisa que eu dei risada. Aí meio que... Deu risada meio que... Sabe aquela hora que perde o clima, mas tá engraçado. Não é que perdeu o clima que ficou constrangido. Perdeu o clima porque deu muita risada. Aí ela falou assim... Cara, e agora? Eu falei, não, agora você vai. Tô todo condimentado aqui. Tá parecendo um quindim. Pô, colar fritadeira e dá-lhe. Falei, cara, aí tô parecendo um... Tá ligado? Uma bala de goma, cara. Agora vai embora. Mas, mano, essas situações pra mim... É engraçado. É engraçado. Se a Rafaela chegar lá, eu cheguei em casa agora. Ela tá de bombeira. Vou rachar o bico, velho. Ó, não foi não... É porque a galera sempre vai chamar a minha ex quando eu falo de um relacionamento meu. Não foi essa ex. Foi uma... Enfim. É. E aí, eu tava... Ela falou assim, mano, vem na minha casa. Que hora você vai chegar? Eu falei, mano, tal hora. Ah, demorou. Tô com uma surpresa pra você. Nossa. Só que ela era uma delícia. Mano, pensa numa mulher... Uma loura delícia. Já falei quem era. Quem acompanha a minha vida, tá ligado. E aí... Eu cheguei na casa e ela tava com uma fantasia, mano. Não, acho que eu já namorei três louras. Então, foda-se. Ela tava com uma fantasia do quê? Tava com uma fantasia de enfermeira, mano. Não pode aí, viu? Ela já tá errada nesse ponto. Tô zoando, vai. E aí, só que eu olhei e eu fiquei igual você. Tipo assim... Tá legal, mas é engraçado, mano. Que é a minha mina, tá ligado? E aí eu fiquei tipo assim... Mano, vamos lá, mano. Vamos lá, vamos. Uhul, tô machucado. É, eu sou paciente. Você virou paciente? Você entrou na historinha ou você... Não, eu não... Ai, já me deu vergonha? É, na historinha... Ai, irmão, cuida de mim. Ah, não consigo, mano. Eu queria ser esses caras. Inferno. Falar, oi, eu sou o paciente, Tobias. E queria ser cuidado. Parece que eu tô machucado no meu mastro. Não dá. Foi a Maru e o Phil que vieram aqui que falaram que eles entram nas histórias? Aham. Pra mim, isso é época de maluco. Eu não consigo, não, velho. Imagina, a Rafaela chega em casa e eu tô lá de homenagem esperando ela. Ah, Mary Jane. Ela falou, cala a boca, gordo. Mas isso é da hora, mano. Mas é engraçado. É engraçado. Tipo, mas tem gente que não consegue. Eu não consigo. A pessoa fala, hoje a gente, você é o carque quente, eu sou a mesma... Luiz Leme. Luiz Leme. Eu vou falar, mano, não dá, mano. Luiz Leme. Luiz Leme. Não dá, amor. Imagina um Harry Potter. Eu sou Luiz Leme. Não dá, não dá. Essas fantasias eu não consigo enxergar, mano. Luiz Leme. Meu, mano. E o próximo aí, bolinha. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma